O que é isso? O que é isso? Olha o espaço que tem o Elton, é sobre, ele quis bater e o Vitor Souza faz mais uma defesa. O Luan estava livre do lado direito. O Vitor Souza faz mais uma defesa. O Vitor Souza salva o Pai Sandu, de novo, mano a mano, cara a cara, olha o Maurinho. Não vira um cruzamento efetivo. Volta a batida com veneno, desvio, Vitor faz mais uma defesa. O Vitor Souza 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 faz mais uma defesa.